Olá, eu sou a professora Eliane Monken, responsável pelo projeto Práticas de Alfabetização e Letramento para crianças de 6 e 7 anos em fase de alfabetização. Esse projeto, ele nasceu com a intenção de promovermos a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, trazer para as nossas escolas, para o nosso campus, para o nosso laboratório multidisciplinar das licenciaturas, situações que favorecessem as crianças a desenvolverem suas competências e habilidades voltadas para alfabetização e letramento e promovermos aí a vinculação teoria e prática no que diz respeito às metas de compreensão da unidade curricular de alfabetização e letramento. Este projeto está acontecendo no laboratório multidisciplinar das licenciaturas no Campo Buritis, também está acontecendo no Espaço Brincar da UNA, da Cristiano Machado, porque nós abrimos o espaço para várias escolas e aí temos alunos de várias instituições, universidades, UNA Barreiro, UNA Guajajaras, UNA Cristiano Machado e estamos aí atendendo várias crianças e mães para ajudarmos com que essas crianças sejam alfabetizadas na perspectiva do letramento e com isso emancipadas. Conto com vocês para assistirem aí o restante do vídeo. Eu e professora Tatiana Kids estamos aí prontas para atendê-los. E aí 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 Estamos com o projeto de extensão de alfabetização e leitamento para os alunos que durante a epidemia não foram alfabetizados ou tiveram esse processo de alfabetização e leitamento com algumas dificuldades. Estamos aqui para estar dando essa oportunidade para que você possa estar sendo alfabetizado e leitado e te ajudando também. Além de nos ajudar como aluna para a gente colocar prática e teoria, para a gente estar tendo esse ligamento de teoria e prática. E além de estar nos ajudando a ser uma professora melhor de alfabetização. Legenda Adriana Zanotto